Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Minha gente, os festejos juninos estão a todo vapor. Alegria, diversão, todo mundo se sentindo ótimo indo pra orla, um monte de banda legal, mas nada disso combina com essas imagens aí que vocês vão ver agora. Na madrugada de hoje. Uma das câmeras, porque a gente sabe que outras câmeras podem mostrar coisas até piores, né? A gente não sabe. 65 passageiros pulando a catraca de um ônibus depois de sair da orla. Em vez de estar todo mundo de boa na lagoa, né? Todo mundo tranquilo, depois de curtir, não. Fico pensando, sabe o quê? Nos parentes, nos amigos, nos filhos, nos pais, das mães dessas pessoas vendo uma situação lamentável como essa. Mas eu quero saber direitinho os detalhes dessa história. ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. Vinícius, a pergunta que eu faço pra você, principal, né? Talvez você consiga me dizer. Como é que ficou esse motorista, hein? Imagino ele sozinho naquele momento, de madrugada, com tantos vândalos. Com certeza ficou muito assustado, né, Vinícius? Boa noite. Pois é, Marina. A sensação deve ser de muito medo, né? Porque se a pessoa está cometendo um vandalismo como esse, um crime, que é uma prática delituosa como esse, a pessoa já fica ali, né, sem saber se vai, de fato, só pular a catraca pra usar do transporte coletivo, se, de fato, vai cometer algum outro crime. Então, eu acredito que essa é a sensação que fica não só o motorista, mas também os passageiros que se encontram naquele enredo, né, dentro do transporte coletivo. É uma sensação muito complicada, porque a gente está agora num período muito festivo, né? Tem festas em vários locais aqui da capital, no interior do estado, e o transporte coletivo se trata de uma ferramenta extremamente importante de mobilidade urbana pra estar transportando essas pessoas de um ponto para o outro, né? Então, assim, ao ver imagens como essa, é extremamente revoltante. A gente está falando, inclusive, ao vivo, de um dos terminais mais movimentados aqui da região metropolitana de Aracaju, que é o terminal José Rodoviário José Hollenberg Leite, que a gente conhece normalmente como Rodoviária Nova. Esse horário, por exemplo, é um horário de muito pico, né, pessoas indo, voltando do trabalho, já outras indo ou voltando dos estudos, né, ou até mesmo para essas festas, que a gente viu aí nas imagens. Essas imagens, inclusive, são de pessoas voltando desse período festivo, né, dessas festas. Ou seja, quando volta, aí já volta praticando atos criminosos, né? Então, assim, é uma situação extremamente complicada. A gente vai entender um pouco mais dessa história com o Marcos Antônio, que é o coordenador de operações aqui do CETRANSP. Porque, pelo que eu entendi, Marcos, se trata de uma operação diária, né, essa prática. Boa noite para você. Boa noite, boa noite. Positivo. É uma prática diária, né, todos os dias. Essa prática de pulo de catraca é constante no nosso transporte, né, por mais que se tenha a parte de orientação, para você estar no seu dia a dia, para que se evite esse pulo, mas é contínuo. As pessoas ainda insistem em fazer essa prática, né, que é vandalismo, é crime, né, então a gente precisa colocar aqui para vocês que se pular a catraca é crime, para que se evite, né, até o próprio constrangimento para as pessoas que estão ali naquela locomoção. Você imagine, Mariana, as pessoas estão ali, pagam a sua passagem, né, e às vezes vão até em pé por causa dessa prática abusiva. Quando você fala isso é porque você imagine, a pessoa que pulou, que pulou a catraca, ela entra no transporte, senta no banco e toma o lugar de quem pagou, eu acho que isso até é injusto. Exatamente, exatamente isso aí é o que acontece todos os dias, às vezes as pessoas vêm do seu trabalho cansada, né, do seu trabalho exaustivo e quando você vai pegar a sua locomoção, aquelas pessoas que já se aproveitou, já pulou a catraca e acaba desassistindo, né, aquelas pessoas acabam indo em pé, né, por causa dessas práticas. A Mariana, antes de chamar a gente para a nossa entrada ao vivo, questionou até dessa sensação que fica o motorista. Nós estamos exibindo, inclusive, algumas imagens, né, porque na última madrugada foram 65 pessoas que acabaram pulando, portanto, as catracas. Então, como é que fica a sensação, inclusive, para o motorista, para o passageiro que está vendo todo aquele vandalismo? Eu acho que é uma sensação de desconforto e de medo isso. É positivo, é uma sensação totalmente de pânico, né, que fica. Você imagina, você está vendo de uma festa, você pega aí 65 pessoas pulando, né, que eu acho que isso se torna até maior, isso aí só foi em ônibus, com certeza o índice pode ser até maior e é uma sensação de terror, porque você não sabe o que é que vem de lá. Se a pessoa está tremendo, ela vai pular a catraca, ela pula a catraca e já se caracteriza que é um crime, né, e você imagina para aquele colaborador que está ali, né, a sensação, mas também para o nosso usuário que fica numa sensação de medo, anda com spray de pimenta, né, como a gente presenciou há pouco instante aqui. Então, é uma sensação bastante constrangedora, né, a gente precisa de uma solução para poder inibir mais esse tipo de ação por parte desse vandalismo. Como se trata de algo que é diário, né, essa prática de vandalismo, existe alguma região que o índice acabe sendo um pouco maior? Olha, a gente tem um estudo, né, o setor faz um estudo, um rastreio, onde que se concentra alguns pulos com maior quantidade. Região da Socorro, da Grande Aracaju, aí ela se concentra um pulo maior, né, uma concentração maior de pulos. Então, com isso, no seu dia a dia, a gente já tem um espelho mais ou menos da situação envolvida de todo o amplo do mapa, né. Inclusive, a Mariana, inclusive, que também quer falar com a gente, só antes, deixa eu só finalizar essa pergunta, porque assim, quando a gente fala em relação a esse vandalismo, pessoas pulando a catraca, são pessoas que deixam de estar efetuando o pagamento. Ou seja, isso também acaba gerando um rombo financeiro para as empresas. Positivo, boa colocação a sua, de Mariana. Na verdade, a gente deixa, só para você ter uma ideia, Mariana, a gente deixa de arrecadar, diariamente, a gente faz uma média, vou colocar aqui por baixo, dá em torno de 2.400 passagens. Isso aí, você colocando mês, dá em torno de 72 mil passagens. Então, você imagine o setor desassistido, praticamente, fora, a gente está falando uma média, né, isso daí pode ser até bem maior. Mariana, fica à vontade, você também daqui quer dar uma palavrinha, né. Eu tenho três perguntas para fazer, três em uma, na verdade. Primeiro, eu queria saber dele, se ele tem informação para a gente sobre a investigação da polícia na identificação dessas pessoas, certo? Quero saber isso que ele citou em relação a spray de pimenta, do que se trata, quem estava com spray de pimenta. E a terceira pergunta, vamos ver se você pega sobre a investigação, a primeira, sobre o spray de pimenta que ele explicou. E a terceira é que existe um argumento de que essas pessoas estão pulando a catraca porque a frota está menor, então o ônibus está cheio, eles vão lá e tentam pular porque não estão deixando mais eles entrarem. Esse argumento também é válido? Pois é, a Mariana, ela está falando, no primeiro momento, sobre essa questão da identificação, do processo de investigação que a polícia normalmente instaura, para possivelmente estar localizando e identificando quem seriam essas pessoas. A gente vê que hoje o transporte coletivo, ele teve um desenvolvimento maior, principalmente quando a gente fala em relação à inteligência artificial. Então existe essa troca de ideias com a polícia sergipana para localizar essas pessoas? Com certeza, com certeza. A partir do momento que ele faz esse ato, a gente consegue visualizar através das câmeras, e sim solicitados, é enviado judicialmente, encaminhado para as polícias, para poder acompanhar quem foi de fato que aprontou, que fez esse ato de vandalismo. Outra coisa bastante interessante seria a questão para a gente poder inibir mais um pouco a questão da catraca dupla. A gente vê que, você vê aqui, os ônibus, eles não têm essa catraca, e aqueles que já fizeram o estudo, inibiu bastante. Você vê que tem uma segurança maior, tem um conforto maior para o passageiro, para poder estar pegando aí sua condução livremente. A Mariana também falou em relação a que muitas pessoas que dependem, os passageiros, os usuários do transporte coletivo, dizem que a frota está menor. Então, isso meio que seria uma desculpa ali para estar cometendo esse tipo de prática. De fato, está menor? A frota continua normal, dentro dos parâmetros solicitados pela CETRANSP. Mariana, eu deixei a última pergunta em relação à questão do spray de pimenta, porque enquanto a gente estava se posicionando aqui para estar entrando ao vivo, o Marcos chegou a falar, se chamou a atenção, pegou aí no ar, foi o seguinte, que a gente, enquanto está aqui na rua, a gente é abordado por algumas pessoas. Uma pessoa, a primeira abordagem foi de um senhor que chegou até a gente, disse que mora natural da Bahia, mora em Santa Catarina, e que veio para aqui, para Sergipe, para trabalhar, e teria sido roubado nas imediações dentro do terminal rodoviário. Veio, falou, contou a história para a gente, disse que essa questão da insegurança está muito grande. E, posteriormente a ele, veio uma mulher, ela que disse ser de lá de Maceió, lá de Alagoas, e que vem para aqui, para a capital sergipana, para fazer o seu doutorado aqui na Universidade Federal de Sergipe. E, hora ou outra, ela, infelizmente, teria sido abordada por alguns criminosos que subtraíram alguns bens. Uma mulher que estava, aparentemente, muito com medo, amedrontada de toda essa situação. E, assim, eu fiquei até, tomei por surpresa, porque eu nunca tinha visto, mas já tinha ouvido falar. E essa mulher, né, ela teria mostrado, inclusive, para a gente, um spray de pimenta que estava dentro da sua mochila. E, além do spray de pimenta, ela também tinha um canivete. Então, você imagine só o transtorno, né, que passou, portanto, essa mulher. Eu até pedi para ela aguardar um pouquinho, para estar falando com a gente, mas ela disse que estava com medo. Inclusive, até a cor do cabelo e o comprimento, ela disse que preferiu estar mudando e diminuindo o comprimento, porque ela achava que ela estava sendo até marcada por esses criminosos quando ela vinha de Maceió para aqui, para Aracaju. Então, a insegurança também tem sido um ponto muito discutido. Quando a gente traz essa perspectiva para dentro do transporte coletivo, dentro dos terminais rodoviários. Eu queria, inclusive, chamar essa atenção que o Jefferson Horto Cabelho mostrasse, que aqui ao lado, né, existe essa questão da ronda da guarda municipal aqui de Aracaju e que eu acho que vocês precisam ter, inclusive, esse diálogo, essa parceria entre eles, para que, de fato, essas rondas aconteçam, né? É, no nosso dia a dia, eu, como faço parte da operação, eu fico de... assim que a gente entra no plantão, a gente presencia, né, tanto a presença da Polícia Militar como a guarda municipal, né, atuando. É certo que, às vezes, existem demandas que eles não são que estão naquele momento, mas sempre que solicita, a gente teve apoio. Perfeito. Então, só para finalizar, né, eu queria, inclusive, que você falasse dessa questão da catraca dupla. Era algo que eu queria, inclusive, discutir um pouco mais, porque, assim, muitas pessoas são contras, né, a catraca dupla, principalmente pessoas que são obesas, que estão naquela... no nicho da questão da obesidade. Então, tem essa dificuldade, tem a questão do constrangimento também. Outras pessoas alegam que, quando vai passar, se tiver de mochila, não tem como passar naquela determinada catraca, já que é dupla. Então, existem alguns empecilhos que fazem com que as pessoas reclamem. Mas, quando a gente fala em relação a essa questão da segurança dentro, né, de a pessoa pular a catraca dentro do transporte, pelo que eu entendi, então, seria uma alternativa? Positiva. Uma alternativa como se foi feito dos cartões, próprios cartões, né, você vê que teve uma redução sobre a questão do assalto, né, da evasão das rendas. E a catraca dupla, ela é uma alternativa muito eficaz, né. Aquela pessoa que tem aquela dificuldade, ela pode sinalizar, né, ali no momento, que ela vai ser totalmente atendida, né. E a segurança, relatos também nossos de usuários no dia a dia, que aprova a situação e, porque acha justo, né, você pagar e sentar, né, e outras pessoas não pagam e quer se prevalecer do banco. E não são todos os ônibus. Nós temos uma grande frota aqui na região metropolitana de Aracaju, mas não são todos os ônibus que tem por hora, né? Não, por enquanto não, né. A gente pede aqui o apoio a vocês, né, ao setor, o nosso setor de transporte, pra tentar fortalecer, né, e falar que é uma medida bastante importante pra gente poder estar vencendo aí no nosso desafio contínuo. Perfeito. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí pelo belíssimo trabalho. Bom, Mariana, a gente encerra aqui a nossa participação ao vivo falando justamente disso, né, pra que as pessoas, os passageiros, os usuários do transporte coletivo, né, tenham mais responsabilidade, porque essa prática de estar pulando catraca não é brincadeira, né, as pessoas às vezes levam na esportiva, tá voltando de festa, tomou aquele álcool, acha que tá brincando, mas na verdade tá cometendo um crime. A polícia, a guarda municipal, tá aí fazendo a ronda, se pegar, vai levar preso, viu, Mariana? Não é brincadeira, não. Volto com você. Te agradeço, Vinícius, por tantas informações num link só. Me orgulho muito de ter você aqui na nossa equipe. E, Vinícius, trouxe uma coisa que eu quero reforçar aqui pra vocês. Vejo uma mulher que já foi assaltada tantas vezes, que ela cortou o cabelo porque ela achou que estava sendo perseguida mesmo pelos criminosos. E eu reforço, gente, que eu já entrevistei mulheres que precisaram cortar o cabelo pra inibir abuso sexual. Eu explico pra vocês, mulheres de cabelo grande, normalmente, os homens, os abusadores, fazem, cometem um crime justamente por isso, por esse puxão do cabelo que fica, que se torna mais fácil quando passa por um lugar a esmo. Agora, imaginem vocês que nós, mulheres, precisamos até, muitas vezes, cortar o cabelo pra inibir abuso sexual. E agora, essa nova modalidade. A mulher cortou o cabelo com medo de criminosos porque já foi assaltada várias vezes. É um absurdo sem tamanho. Seis horas e quarenta e nove minutos.